Na cidade de Alpercata, uma casa na região central pegou fogo. As vítimas relataram que estavam na residência e foram surpreendidas por vários indivíduos que cercaram o terreno e tentaram invadir o imóvel. Alegaram ainda que alguém tentou forçar a porta de entrada e, ao mesmo tempo, ouviram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. As vítimas conseguiram fugir para pedir socorro, só que a perícia da Polícia Civil e os militares não conseguiram encontrar cápsulas ou qualquer outro objeto que confirmasse ou trouxesse alguma pista sobre os disparos ou tipo de arma de fogo utilizada. Depois, com o imóvel vazio, os criminosos incendiaram a residência e fugiram. Tudo isso pode estar relacionado, segundo a polícia, entre brigas de gangues.